Primeiramente falar pra você sobre a volta, como que foi este tempo de recuperação, como que foi ficar fora do time vendo aí os dois zagueiros subindo de produção, a Zaga do Santos a melhor do Brasil. Hoje esse momento, essa briga aí pra chegar também na titularidade. Primeiramente boa tarde a todos. Fiquei muito feliz em ver o crescimento dos dois zagueiros. Acho que mesmo sendo uma disputa, a gente fica feliz pelo companheiro. Estava ansioso por esse momento, até porque fiquei bastante tempo fora. E fiquei muito feliz em voltar, em estar de novo sendo relacionado. Pra mim foi uma emoção muito grande. Com a suspensão do David Brás, você vive a expectativa de começar como titular o clássico? Ou você entende que tem gente teoricamente mais à frente do que você nesse momento e de que o retorno ao time vai ser mais gradual? Olha, acho que a gente tem que criar essa expectativa, né? Acho que isso que nos move, essa expectativa de jogar, de estar sempre em campo. Mas também entendo se o professor optar por outro. Sei que tem gente na minha frente, como você mesmo falou, né? Mas eu venho trabalhando firme e forte pra ser ali, caso optar por começar jogando comigo, estar preparado. Ô Luiz, você entende que o Gustavo Henrique talvez esteja à frente por ele ter jogado uma partida já há quase 90 minutos contra o Fluminense? Eu queria saber se você também tem essa condição de aguentar 90 minutos um jogo, se a expectativa atua é essa? Sim, ele já jogou uma partida, né? Já saiu do departamento médico primeiro que eu, então já estava treinando primeiro. E eu acredito que sim, que consigo treinar, desculpa, jogar uma partida 90 minutos, porque a gente vem treinando forte, né? Claro que é totalmente diferente o ritmo de jogo do treino, mas acredito que consigo aguentar sim os 90 minutos. Bom, o Corinthians deu uma arrancada muito forte no campeonato e deixou os outros times pra trás, inclusive o Santos, que era um dos adversários dessa briga aí. Mas tirar pontos do Corinthians, vencer, fazer três pontos, impedir que o adversário faça três, isso dá uma motivação maior até pra voltar a sonhar com alguma coisa de título? É isso que vocês estão discutindo? Claro, a gente sabe que esse jogo é fundamental pra gente que quer continuar brigando pelo título, né? É um confronto direto, é um clássico, então isso, além da motivação por ser um clássico, tem essa motivação de diminuir a distância deles, né? A gente sabe que vai ser difícil, que é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai estudar esse tempo que a gente vai ter pra treinar pra conseguir esses três pontos que com certeza são fundamentais pra gente continuar na briga, né? Luiz, você tinha esperança de ser inscrito na Libertadores, foi um pouquinho uma decepção pra você ficar fora dessa lista? Olha, eu tinha noção de que seria muito difícil, né? Eu sabia que seria muito difícil até porque o Gustavo voltou antes, são quatro zagueiros na média que sempre são inscritos, tinha o Nogueira que vem vivendo um ano bom também, né? No início do ano estava ali já sempre no banco, chegou a jogar algumas partidas, mas não fiquei chateado, acho que isso é normal, né? Aconteceu uma fatalidade que foi a minha lesão, então acabei me conformando com o que aconteceu, né? Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto pessoal, que obviamente nenhum jogador quer se lesionar, ficar dez meses fora, mas nesse meio tempo que você ficou fora, você pôde acompanhar, né? Todo o processo de nascimento do teu filho, pôde ficar próximo da tua mulher grávida, depois ele recém-nascido, se isso é algo que pode se tirar de, entre aspas, positivo de ter ficado dez meses fora dos gramados? Ah, não, com certeza, esse foi o ponto positivo, né, desses dez meses. Pude estar perto dela, pude acompanhar todas as consultas, né? O crescimento dela, o nascimento, então acho que isso foi muito bacana e foi o que me motivou, né, ficar esses dez meses firme, vindo treinar aí todo dia, para o quanto antes estar em campo, né, que é o que a gente gosta de estar fazendo. Então, foi o principal motivo da força minha, foi essa gravidez, né? Luiz, boa tarde. Não sei se você acompanhou, o Marquinhos Gabriel já falou do Clássico, né? De semana que vem, disse que para o Corinthians é importante vencer, porque vem sendo o Tiro Santos da briga pelo título. Você concorda com ele? Olha, eu acho que não tira o Santos da briga, acho que ainda tem bastante campeonato, né, tudo pode acontecer, mas, sem dúvida, vai ser bem difícil. Se eles ganharem, eles continuam com uma vantagem muito grande diante da gente, né, então é uma final, né, para ambos. Acho que para eles, que querem cada vez mais ficar distante da gente, e a gente que quer cada vez mais diminuir essa distância, né. Mas eu acredito que não tira totalmente o Santos da briga. Acho que ainda tem bastante campeonato ainda. Ô Luiz, com esse clássico aí que está por vir, também esses dois jogos na Libertadores, é o mês mais importante do Santos aí, cuidando com outubro, novembro, por aí, é o mês mais importante do Santos? É o mês de decisões, né? Começa pelo Corinthians, depois vem a Libertadores, né, e continua aí o Campeonato Brasileiro. Então, acho que esses próximos jogos aí são bastante importantes para a gente, né, a gente tem que encarar como uma final. Então, acho que é um mês bem de decisões para a gente. Uma das coisas do time atual que tem chamado a atenção, Luiz, são os números da defesa. Eu estava até olhando as temporadas passadas, e a gente vê que existe uma evolução assim, né, no número de gols sofridos. O Santos, em 2015, sofria mais gols, melhorou no ano passado, agora melhorou de novo. Por que o time tem conseguido essa evolução em termos de defesa? O Santos sempre foi muito caracterizado, né, pela questão ofensiva. Por que agora é tão forte defensivamente e tem conseguido essa evolução? Acho que é um entrosamento, né? A gente tem um grupo que tem muitos zagueiros bons, né? Acho que todos dão conta do recado. Acho que quem começar jogando vai dar conta. Acho que o ano passado tivemos a dupla, eu e o Gustavo, né, que ninguém acreditava, ficou meio assim, teve aquela dúvida. E a gente acabou dando conta do recado. Tivemos um período ali de entrosamento bom. Esse ano começou a mesma coisa com o Lucão e com o Brás, e hoje aí são, para mim, a melhor dupla do Campeonato Brasileiro, né? Vim fazendo um campeonato muito bom. Na Libertadores, então, nem se fala, né? Então, acho que é porque o entrosamento, né, o tempo, acho que isso tudo é tempo e ter paciência, acho que esse é o fator chave para a dupla se entrosar e seguir firme. Luiz, vocês vão ter aí 15 dias, né? Na verdade, 10, porque teve esse período aí de 13 dias para vocês descansarem um pouco mais. Você acha benéfico isso para o Santos, no momento que o Santos hoje está numa série de jogos sem perder há muito tempo, a defesa sem sofrer gols há muito tempo, uma defesa consistente. Você acha que você vai perder esse ritmo de jogo com esse tempo parado? Ou é benéfico você tentar aí voltar o ataque a fazer gols nesse momento, que o ataque deu uma queda? Eu acho que é importante. É importante para dar uma descansada, né? Para ter esse período de treino, para a gente poder ajustar algumas coisas que estamos errando no jogo. Acho que não vai interferir muito no ritmo de jogo, não. Até porque o pessoal vem jogando bastante tempo aí, né? Então, vem jogando direto. Então, acho que vai ser mais importante esse período de treino para descansar e ajustar algumas coisas do que perder o ritmo de jogo. Você falou aí que a derrota não tira o Santos da briga, que se venceu o Corinthians ainda dá para sonhar com alguma coisa. O Corinthians perdeu, mas os adversários não estão conseguindo se aproximar, né? O que dá mais esperança? Mesmo sabendo que o Corinthians está tão longe, do que vocês se apegam para dizer assim, não, assim, ainda dá para chegar no Corinthians? É o desempenho de vocês? Se você se apega, o Corinthians ainda vai perder mais jogos? O que dá mais esperança? Não, acho que o que nos dá esperança é a qualidade do grupo, né? A gente confia no nosso potencial, sabe da qualidade do grupo, né? E sabemos que a gente pode chegar. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Tu vê aí, o Corinthians acabou perdendo para times que relativamente estão lá embaixo, né? A gente ali também não conseguiu vencer partidas que acreditávamos que iam vencer, então é um campeonato muito difícil. Então a gente sabe que é complicado, mas a gente acredita na nossa qualidade e é isso que nos dá esperança para continuar na briga. Ô Luiz, e nesse Corinthians que vem tropeçando em casa, teve dois tropeços seguidos em Itaquera, mas lidera com fogo o campeonato, o Santos jogando em casa, você considera que tem alguém que é favorito para essa partida? Olha, cara, é difícil, né? É difícil dizer quem é favorito. O Santos é muito forte dentro de casa, o Corinthians vem fazendo o ano de um Campeonato Brasileiro excelente, então é bem complicado, né? Vai ser um jogo bacana, acho que vai ser um jogo muito difícil, né? A partir do Santos, acho que o Corinthians é uma equipe que é difícil de tomar gols, né? Tomar poucos gols, então acho que vai ser um jogo bem bacana para quem vai assistir. Ô Luiz, para quem vive jogando quarta, domingo, viajando, essa rotina que a gente sabe que é desgastante no futebol, o que representa vocês terem três dias de folga? E você acha que isso, antes de um clássico, gera uma motivação extra? Enfim, gera um ambiente ainda melhor para os jogadores aqui dentro? É importante, como eu falei, né? Para descansar, acho que a maioria do pessoal foi para casa ver os familiares, né? A gente fica muito tempo fora, muito tempo viajando, então quando tem esse tempinho a gente procura estar perto da família e isso renova as energias, né? Te dá mais motivação, mais vontade. Então acho que isso é muito importante, além do descanso, tem a parte emocional, né? Que tu vai reencontrar a família, estar cercado de amigos, de pessoas que gostam de você. Então eu acho que isso dá uma motivação a mais antes do clássico, sim. Luiz, eu não sei se vocês já observaram os jogos que o Corinthians perdeu, né? Olhando os jogos, pelo menos a gente vendo assim, fazendo uma análise dos jogos, a gente vê que o Corinthians perdeu para dois times que têm uma postura diferente daquela que o Santos costuma adotar. Dois times que abriram mão de jogar, jogaram na defesa, apostaram em contra-ataque ou na bola parada, e na chance que tiveram, fizeram o gol. O Santos é muito forte em contra-ataque, mas dá para esperar o Santos jogando, adotando uma postura parecida com a do Atlético Goianiense, do Vitória, para tentar bater o Corinthians, ou não? Olha, eu acho que a gente vai tentar impor o nosso ritmo de jogo, até porque a gente vai estar jogando em casa, né? Então a gente sabe que, claro, que a equipe do Corinthians é uma equipe muito perigosa, mas também a gente não pode jogar só para se defender. Acredito que a gente tem que ir buscar o gol, né? Com o apoio da nossa torcida, que eu tenho certeza que vai botar a Vila. Então a gente vai... Acho que a gente tem que botar o nosso ritmo de jogo e jogar para vencer. Independente do que as outras equipes fizeram, acho que a gente tem que jogar da nossa maneira e por nosso ritmo de jogo, que é o que vem dando certo, então temos que acreditar nisso. Luiz, depois do jogo contra o Corinthians, três dias depois já tem o encontro lá com o Barcelona, que é o mais importante para o Santos no momento. Você acredita que é muito difícil esquecer um pouquinho aquele jogo e focar só no Corinthians ou não tem como? Agora é só o Corinthians? Não, acho que agora é só o Corinthians, né? A gente tem essa consciência de que no momento esse jogo também é importante. E claro, acabou o jogo de domingo, o foco total no Barcelona, né? Claro que tem toda a atmosfera da Libertadores, todo mundo fala mais na Libertadores no momento, mas a gente tem que se preocupar no momento com o Corinthians. Luiz, hoje a gente está recebendo a professora Paula de Donato aqui com os alunos do Jamp e Agen, então teremos agora perguntas desses alunos que estão fazendo esse teste aí com a professora. Você primeiro? Boa tarde, Luiz. Qual é a expectativa de jogar contra o líder do campeonato? Achei que ia vir fácil, né? É, estava fácil até agora. Primeiramente, boa tarde. Olha, é uma responsabilidade grande, né? É o líder do campeonato, é o time que está em primeiro, né? Então acho que é bem complicado para a gente, né? Encarar aí o time que está sendo a sensação do campeonato, né? Isso afeta os treinos? Não, a gente está acostumado a jogar contra os times, né? Então não afeta no treinamento, não. Como você enxerga o momento do Santos na Libertadores? Olha, muito bom. Estamos invictos, né? Nas quartas de finais, então estamos vivendo um momento bom. O campeonato brasileiro, você acha que existe uma grande oportunidade de ser campeão? Acredito que ainda dá. Ainda dá, é uma diferença grande, mas acredito que ainda dá para a gente chegar nele, sim. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.